Galera, estou de volta no BNG Drive e hoje, galera, é o seguinte, pra começar aqui com o veículo off-road aqui, muito brabo. Já vai deixando seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, me siga no Instagram, RoboMachinePlace e vamos embora, vamos lá. Já começando aqui num desafio, galera, numa estrada aqui que eu achei. Eu acho que eu não tinha passado aqui ainda. Logo mais tem uma subida ali depois, hein. Nossa. Eita, ó, eu vim devagar demais, hein. Será que eu vou ter que precisar mais distância? Não vou frear nem nada, acho que precisa estar mais rápido. Eita. Ó, mas deu bom. Entortou, quebrou um pouco. Quebrou um pouco o carro aí, o veículo aí. Eu só quero ver na subida ali, galera, que tem aqui na frente, ó. Vai lá. Ó a ladeira aí pra subir. E o jeito que o carro tá. Ih. Ih, ai, ai. Acho que não vai subir aqui não, vai ficar patinando. Nossa. É, achei uma ladeira aqui. É impossível de subir, hein. Ó. Eu acho que eu já tive uma ideia. Ó. Capaz de descapotar ainda. Peraí, que eu tive uma ideia. Eu vou tentar subir. Mudando aqui a... A caixa de transferência. Aí. Vamos ver. Ó. Quase. Ó, já foi um pouquinho melhor que antes. Nossa. Olha aí. Olha, ó. Eita. Eita. Olha o que que aconteceu. Nossa. Ó. Nossa. Destruiu o carro aí, hein. Ó. Cé, loiro. Vamos lá, galera, ó. Vamos lá. Vamos lá. E o bicho Aurata aqui. Quero entrar na mina aqui com ele aqui, ó. Nossa. Já tive várias vezes nessa mina aqui, mas com esse carro, acho que é a primeira vez. Esse veículo... Que é o veículo novo, né. Aquele veículo novo. Beleza aqui, ó. Top. Deixa eu ligar a luz aqui. Aí. Ó, a luz tá numa luz alta ali. Deveria ter umas luzes em cima ali. Ia ajudar, hein. Vamos lá. Veículo Off-Road, né. É pra ir aqui, tipo, passar aqui dentro dessa mina como se não fosse nada, né. Tipo, fácil, né. Tem que ir bem fácil. Deixa eu ver. Pra direita mesmo. Eu já tive uma montoeira de vez aqui. Umas par de vezes dentro dessa mina aqui, mas não é do caminho direita. Beleza. Ó. Aí, ó. Olha, esse carro aqui é bem fácil de ir aqui, viu. Aí, tem um caminho ali, mas já sai. Ali, acho que não tem nada. Vai pra cá mesmo. Vambora. Ah, aqui, mais ou menos, onde é que tem aquele lago? Tem o lago aqui. Nossa, é pra ir fácil, galera. Eu já passei com o carro mais baixo que isso aqui, se eu não me engano. E foi tranquilo. É só ir pelo canto aqui. Aí, ó. Vambora. Ó. Ó. Nossa. Ó. Isso aí é louro, hein. Bem rápido. É o veículo perfeito pra passar nessas minas aí também. Isso aí é louro. Ó. Eita, pega. Ó. Nossa. Vambora. Dá uma acelerada aqui. Aí, ó. Se não cair no penhasco ali. Aí, ó. Vambora. Cê é louro. Ó lá. Já que é off-road mesmo, vamos embora. Nossa. Tá inteiro. Beleza. Vambora. Vamos atravessar aqui, ó. Nossa. Agora deu ruim. Não. Tá andando ainda. Só amassou um pouquinho ali. Nossa. Aqui descapota? Acho que descapota. Calma. Descapotei, ó. Isso aí é louro, hein. Olha. Vambora. Vamos lá. Só vai. Calma. Nossa. Esse veículo tá bom. Só pra andar aqui, viu. Aí, ó. É louro. Veículo aqui tá top demais, hein. Nossa. Aê, beleza. Vambora. Foi demais. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó. Escalar aqui, ó. Escalar, né. É uma subida normal, né. Mas, ó. Galera, mas esse veículo aqui, eu fiquei surpreso com ele aqui agora, hein. Tá brabo demais. Cê é louro. Bora de mostrar o truque. Nossa. Calma. Ui. Calma. Opa. Ó. Pera aí. Ui. Ai, não. Bugou dentro ali. Quer ver? Bugou. Bugou dentro do... Dessa parte aqui. Eu esqueci. Aê. Vambora. Ó. Empinando ali. Isso aí é louro. Ó. Calma. Vai dar pra andar empinado. Ó. Ó. Pera aí. Aí. Calma. Aí sim, hein. Ó. Top demais, ó. Nossa. Tem uma rampa. Acho que é uma rampa aqui, mas não passa. Nossa. Passa, mas não limite. É, mas aí não tem velocidade. Não vem com velocidade, né, galera? O problema é vir com velocidade aqui, ó. Porque é muito estreito. Eu vou tentar. Pera aí. Eu vou tentar. Ó. Ó. Não vai dar certo nunca isso ali. Eu vou começar pelo menos aqui, ó. Ó. Aí já sai empinando. Calma. É, mais ou menos. Nossa. Nossa. Aí, ó. É louro. Deixa eu ver uma subida aqui, galera. Que eu já fiz várias vezes aqui. Tem uma subida aqui que é legal, ó. Só que, né. Eu acho que não vai nem subir, galera. Porque vai ficar empinando. Pera, 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 pera. Ó. Ruinha que empina. Ele fica empinando. Pera aí. Pera aí. Vou tentar ir por aqui, ó. Calma. Já era. É, não dá tempo, ó. Nossa. Ó. Fui acelerar com ele capotado ali. Deu errado. Isso aí é louro. Vamos lá, né. Vamos ver aqui, ó. Eita, pega, ó. Já coloquei uns carros da polícia ali. Né, eu spawnei o tráfego. Carro da polícia. Ó. Não fiz nada. Já aconteceu alguma coisa. Ó, eu acho que é esse carro aqui, ó. Olha o jeito que ele veio, ó. Olha lá. Nossa. É que eu nem saí do lugar aqui ainda, né. Olha ali, ó. Olha lá. Pera aí. Não, fica por aqui. Pera aí. Eita. Olha. Eu fui ajudar a polícia ali, mas tá difícil. Vou ajudar a polícia aqui, galera. Não esperava que ia acontecer isso. Ó lá. Eu vou tentar ajudar a polícia ali. Pera aí. Ó lá. Ah, e a polícia tá me perseguindo agora. Eu vou até restaurar aqui. Ué, tava me perseguindo, marcou ali. Eu fui ajudar... Ah. Acho que isso não deu muito certo não, viu. Ó. Beleza. Agora eles estão vindo atrás de mim. Beleza. Calma. Pera aí. Pera aí. Eles estão fazendo a volta ali. Tô só olhando aqui. Vai. Tá vindo ali. Subi a serra. Nossa. Vambora. O veículo aqui é meio fraco. Calma. Ai, 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 ai. Calma. Vai, 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 vai. Ai, não. Nossa, eu não vi o jeep na hora. Mas tá andando. Vai, vai, vai que tá andando. Tá andando ainda. Nossa, tirou um fino ali. Ai, mas o carro não vira. Tá andando. Mas tá andando ainda. Nossa. Tá andando ainda maior a fumaça. Estragou o radiador. Acelerar tudo aqui também. Acelerar tudo. Nossa. Tô acelerando, galera. É o próprio carro que tá... Por causa da roda ali que não tá acelerando. Ai, ai, ai. Curva. Nossa. Se escapotar, eu acho que anda. Eu acho que ia andar, mas... Olha o que que aconteceu. Aí. Aí, complicou, né? Ué, tem... Eles tão tentando manobrar lá. Ué, não consegue? Oxi. É, galera. Aqui já era. Aqui já era. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se for inscrito. Ative o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti